Sim, eu sumi, peço muitas desculpas, eu expliquei por cima o que tem acontecido, basicamente problemas pessoais na aba da comunidade e nas redes sociais, e isso me impediu de vir, gravar, de explicar pra vocês o que tava acontecendo, peço imensas desculpas, eu não posso prometer que agora que eu tô trazendo o que tá atrasado, eu vou conseguir entrar numa estabilidade de posts aqui no canal ou nas redes sociais, mas prometo me esforçar, e obrigada a você que está aqui, independente disso. Quando tudo melhorar, aí a gente volta ao normal 100%. Obrigada, desculpa de novo, e bora comentar dessa vez de Kaiju número 8, não é Sabaiju, é um nem sei mais, Quartaiju, é dia de Kaiju. E este episódio que eu infelizmente não consegui comentar no nosso sábado sempre primoroso, foi justamente aquele que revelou tão cedo pra alguns, pra terceira divisão, o esquadrão do próprio Kafka, que ele é o tal Kaiju número 8, com Nina vendo, Roxina vendo, todo mundo observando que ele é potencialmente um inimigo, mesmo que as pessoas fiquem ignorando o tempo todo que ele tá sempre lutando pra ajudar, não faz o menor sentido, mas tudo bem. É protocolo. O episódio continuou com o foco na luta do Roxina, vice-capitão Roxina, com aquele Kaiju que virou um gigantesco, e o que acontece é que as técnicas do Roxina, da sua família, elas foram desacreditadas à medida em que as armas foram evoluindo, então aqueles que lutavam com espada foram ficando pra trás, porque surgem monstros gigantescos e no que espadas vão ajudar? Se existem armas maravilhosas, primorosas, que atacam à distância, que produzem danos gigantes em seres monstruosos, a comparação é até injusta, mas o Roxina, desde novo, não quis deixar o aprendizado da sua técnica e a vontade de entrar para a força de defesa, assim como fez, tentando achar utilidade pra sua técnica no meio de tantas novas coisas acontecendo. A gente vê que é a Mina que viu a importância dele e como há um equilíbrio entre capitão e vice-capitão, justamente porque se ele não consegue dominar os ataques à distância com essas armas, a Mina também não consegue dominar os ataques mais rápidos e precisos, que são tão importantes dependendo da estratégia, dependendo do inimigo. Eles acabam se tornando o balanço um do outro, mas essas suas fragilidades frente a um inimigo grande demais começam a se mostrar nessa luta com o Kaiju, uma nóide vermelho, porque ele não consegue, às vezes, sequer ultrapassar aquela pele, produzir uma ferida, ou se ele consegue fazer um corte, rapidamente aquilo se regenera. Então, como que ele consegue atacar? Então, a sua moral vai caindo, junto com a própria capacidade do seu traje, que já estava trabalhando no máximo há muito tempo, então chega num ponto que não consegue mais, então os machucados que ele ganha são muito mais danosos, ele começa a ser menos ágil do que poderia ser, e vários golpes são dados contra ele, um após o outro, e ele vai tendo danos físicos gigantescos. Até existe a estratégia bem legal da Shinômia chegando, utilizando a sua arma protótipo, fazendo uma abertura, e aí sim, ele conseguindo fazer um corte através daquela abertura que não se regenera tão rápido, mas isso apenas não é o suficiente. A Shinômia, para a gente ver, como apesar de ser prodígio, ela ainda é muito abaixo desses tops de todo o esquadrão, ela fica muito ferida com o backlash, com a força que vem depois disso tudo. E Roshina, que foi muito desmerecido, que está ali tentando segurar tudo até o tempo da mina chegar, ele não desiste contra todos os avisos, contra todos os golpes, contra todas as chances dele morrer cada vez mais. Kafka, é claro, ele percebe o que está acontecendo, como altruísta que já se mostrou há muito tempo, ele decide se esforçar, se colocar em perigo, se expor, e ele vai em direção a esse inimigo, para ajudar o Roshina, ao mesmo tempo que a mina chega. E quando a mina chega, ela já está pronta, não seguindo mais protocolos, para atirar, para conseguir, e aí a gente vê, de novo, não apenas que os dois se complementam, mas que o papel do Roshina ali foi fundamental sim. Ele não conseguiu produzir danos expressivos a partir do momento em que essa forma gigantesca apareceu, mas ele conseguiu produzir danos sim, apesar de tudo, ele conseguiu atrasar o inimigo também, o que é importante demais, ele conseguiu evitar danos ao resto das pessoas que estavam ali, ele ganhou o suporte também da galera que foi chegando, então deu tempo dos outros chegarem e conseguirem ajudar no meio de toda essa batalha, e principalmente, ele deu tempo para que a mina, a capitã, voltasse, e aí conseguisse dar disparos sucessivos, até achar, expor o núcleo, e aí acabar com o inimigo. Ou assim foi pensado? Porque ficou ainda um tanto remanescente, que ao se explodirem, serviriam quase como uma bomba atômica, uma fração de uma bomba atômica, que acabaria com todos que ali estavam. E aí que chega o nosso Káfka para o momento final, se transformando na frente de todo mundo, dando tudo de si numa força absurda, muito maior que do inimigo que a gente acabou de ver, para levar aquilo para o céu e trazer danos menores a todos que estavam ali no solo. O dano continua acontecendo, ele se esforçou pra caramba, tanto que depois cai em queda livre, e ele sabe no momento em que ele volta que ele vai ser preso, potencialmente morto, por isso que ele nem se preocupa por ser altruísta também, se dedicar e se entregar pelos outros, se ele vai morrer com esse ataque, ele só espera que dê certo, e ele está pronto para colher as consequências dos seus atos e da sua exposição, mesmo contra qualquer aviso. Ele pede desculpa pelas pessoas que guardaram o seu segredo. Shinomiya, Reno, eles fizeram de tudo para que ele não fosse exposto, eles mantiveram o bico fechado para que ele não morresse, não fosse preso, capturado. Mas mesmo que ele seja ex-colega de infância da Mina, mesmo que Roshina tivesse um certo apreço ou curiosidade por ele, agora os olhares da Mina e do próprio Roshina, por obrigação, por desconfiança, por traumas, pelo que for, se viram para ele como inimigo. Então mesmo que para mim o óbvio fosse gente, peraí, é o Kafka, ou então, peraí, ele está ajudando em todas as aparições, o normal, o sério, o protocolo, o que é mais racional é eles prenderem, o que é mais forte, porque eles poderiam tentar matar, apesar de que ele se mostrou bem mais forte que qualquer um em todos os momentos, mas ele é preso no final do episódio e a gente vai ver as consequências a partir da semana que vem. Para mim, esse foi um dos melhores episódios, não só porque foi uma luta extremamente brutal e foi muito difícil de acompanhar, imagino, para quem não sabia o que ia acontecer, e mostra muito como o vice-capitão é uma pessoa que tem fragilidade sim, que não é perfeito, que tem seus pontos fracos frente a alguns inimigos e ainda assim, mesmo tendo pontos fracos, um dos mais fortes de todos, ele pode ser útil a depender da sua força de vontade, de como ele usa a sua presença, para também possibilitar a ajuda de outros. Fora a participação final da Mina, do Kafka, concluindo com toda a exposição e drama final dele ser preso, o protagonista cair na pior, consequência que a gente imagina, é claro, desde o início dessa história, tudo isso, para mim, fez um pacote para que o episódio, infelizmente, que eu não consegui comentar antes, seja um dos melhores da temporada, mais uma vez, continuo curtindo bastante Kaidu número 8, espero que vocês estejam comigo nos próximos vídeos, espero que o próximo Sabaidu seja Sabaidu, se não, fico por aqui, me siga, se puder, ative o sininho no canal, me siga nas redes sociais, para que vocês tenham notícias sempre que eu puder dar, esperando que tudo isso se normalize o mais cedo possível. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!